Metade desse prato, gente, então metade do prato deve ser de folhas, verduras, né? Folhas ali, alface, rúcula, espinafre, folhas no geral, repolho, a gente coloca aqui folhas. E a outra metade a gente vai dividir em outros grupos, mas nessa metade aqui folhas e também legumes, tá? Então pra gente entender bem, as folhas, gente, elas vão ter o papel de fornecer fibras, vitaminas e minerais. Os legumes, eles também são fontes de fibras, vitaminas e minerais. A diferença é que alguns legumes, como por exemplo a abóbora, possuem um pouquinho mais de carboidratos, então a gente vai ter um teor um pouquinho maior de macronutrientes nesses legumes, ao contrário do que, por exemplo, um alface. Pra gente consumir uma quantidade considerável de calorias provenientes das folhas, da alface, da bucla, a gente tem que ingerir uma quantidade absurda. É uma quantidade inimaginável pra gente ultrapassar ali e conseguir engordar, comer a mais. Por isso que a gente recomenda que esses alimentos, folhas, tomate, pepino, cebola, pimentão, palmito, são alimentos que possuem muitas pouquinhas calorias, então você não precisa ter aquela preocupação se você vai exceder ou não. Por quê? Eles vão te trazer saciedade, vão estimular a sua mastigação, você vai se manter saciado por mais tempo e consequentemente você vai conseguir emagrecer ingerindo mais alimentos e menos calorias. Por isso que é importante você o quê? Preencher metade do seu prato com folhas e legumes. Os legumes podem ser crus, podem ser cozidos, podem ser refogados, podem ser da forma que você preferir, mas é muito importante que você inclua diferentes cores de legumes. Então, por exemplo, hoje eu vou colocar cenoura. De repente eu posso combinar a cenoura com uma beterraba, super combina, né? Junto com as folhas ali já temos três cores. Se eu colocar um tomate, vamos ter quatro cores. Aquele ditado que fala que a alimentação saudável tem que ser uma alimentação colorida, tem até uma brincadeira que associam com M&Ms, né? Mas na verdade é o prato da pessoa que tem que ser colorido, tem que ter ali pelo menos cinco cores nesse prato. Por quê, gente? Cada cor desses alimentos vai fornecer uma vitamina e um mineral diferente. Então, na abobrinha a gente vai ter uma vitamina, no xixu a gente vai ter outra, na beterraba outra e por assim vai, tá? Então é muito importante a gente ir variando ao longo da semana no preparo desses legumes. Então, vamos lá.